Música Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. E nós vamos então dar sequência às nossas aulas aqui de Filosofia do Direito, falando um pouquinho mais sobre o justnaturalismo. Aquela característica que a gente vai ter relacionado à ruptura que ocorre do pensamento da Idade Média com um novo pensamento, uma nova característica voltada às discussões relacionadas ao direito. E principalmente nessa característica que seria a Filosofia do Direito, né? A forma que se tem dessas discussões que vão estar emanadas em diversas teorias novas aqui. Para tanto, nós estaremos então utilizando aqui um texto do Eduardo Bittar e Guilherme Assis que nos dá essa contribuição hoje para nós podermos então discutir um pouco mais sobre essa característica do justnaturalismo. Então, meus caros amigos, vamos lá ao nosso primeiro slide. Iluminismo e Racionalismo. Ruptura com a Teocracia. A filosofia escolástica exaltava a existência de uma lei divina a partir da qual deveria ser forjada a lei humana. Dentro desta concepção, tal lei não possuiria nenhuma espécie de erro ou falha em função da sua natureza transcendente. Dessa forma, além de perfeita, seria imutável. Essa concepção surge de modo cristalino nas concepções de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A cidade de Deus é o lugar regido pela lei divina que contrasta com a cidade dos homens, regida pela lei humana. A tarefa de incorporar a lei divina no âmbito da lei humana é o que deve ser realizado pelo direito. Ressalta-se que se trata de uma tarefa dificílima. Na concepção tomista, há uma lei eterna, uma lei natural e uma lei humana. A lei eterna regula toda a ordem cósmica, céu, estrelas, constelações. E a lei natural é decorrente da lei eterna. Fica claro, nas duas concepções sinteticamente resenhadas anteriormente, que a lei superior, a divina, para Santo Agostinho e a eterna, para São Tomás de Aquino, emana de uma força sobre-humana, qual seja, Deus. Nós podemos perceber que dentro dessa característica, principalmente essa relação produzida no pensamento da Idade Média, a concepção maior está centrada na realidade e no pensamento de Deus. Então, quando nós passamos por essa fase e vamos caminhar para uma nova fase, o foco vai se modificar dentro desse cenário. A gente vai perceber que grande parte daquilo que foi construído como pensamento teológico, filosófico, na Idade Média, que vai influenciar, obviamente, as discussões relacionadas ao direito, elas vão se modificar nesse cenário, trazendo uma nova perspectiva com seus novos teóricos. E é isso que nós vamos ver um pouquinho mais adiante aqui na relação de alguns aspectos selecionados desse texto aqui do Eduard Bittar. Vamos adiante, então, ao nosso próximo slide. Hugo Grossio. Nascido na Holanda, na cidade de Delphi, no ano de 1583, filho de pai protestante e de mãe católica, seus primeiros trabalhos intelectuais versaram sobre a filologia, poesia, história e teologia. A partir de 1607, no ano em que inicia o exercício da advocacia na cidade de Haia, sede do governo holandês, passa a interessar-se pelas questões do direito. Sua principal obra, na qual expõe sua concepção do direito natural, é As Leis da Guerra e da Paz, publicado no ano de 1625. Delphi é retratado de uma singularidade da Holanda durante o feudalismo. É a cidade, é um elemento não feudal na estrutura social da época, e os mercadores e comerciantes, seus principais habitantes, construiriam um sistema administrativo e judiciário autônomo dos senhores feudais. Foi esse ambiente que nasceu e se formou Hugo Grossio. Sua doutrina do direito natural reflete esse desejo de autonomia, que se manifesta de modo inicial em relação à teocracia. Não é mais Deus ou a ordem divina o substrato do direito, mas a natureza humana e a natureza das coisas. Não há mais possibilidade de uma sanção religiosa. O direito natural não mudaria seus ditames na hipótese da inexistência de Deus, e nem poderia ser modificado por ele. É uma nova concepção que nós trazemos aqui, da ideia do que vai ser a discussão do justnaturalismo, dessa relação do direito natural que não vai, em momento algum, negar a existência de Deus. Ele está presente. A religiosidade passa a ser nos aspectos presentes nessa época também. Ela não deixa de existir. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma nova perspectiva quando você vai, em outras palavras, discutir as relações voltadas ao direito. Então, aí você traz o quê? Uma nova vertente, uma nova teoria. E Hugo Grosso traz para nós essa possibilidade. Então, ele vai trazer, em outras palavras, uma característica dessa relação do chamado direito natural, que é, em outras palavras, a concepção do justnaturalismo. Vamos adiante ao nosso próximo slide. O método dedutivo é influenciado pelo raciocínio matemático e o geométrico. É o que possibilita a reta razão para alcançar as regras invariáveis da natureza humana. Nessa perspectiva, vejamos alguns que são considerandos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Considerando que o conhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos da pessoa resultam em atos bárbaros que o trajam a consciência da humanidade, o que o advento de um mundo em que as pessoas gozem de liberdade, de palavras, de crenças e de liberdade que vivem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. Grócio contribuiu de modo decisivo para a criação do direito internacional. Segundo ele, a lei natural que regula a convivência das diversas nações é o direito das gentes. E esse direito é um fragmento destacado da lei natural. Percebemos então que essa característica vai tomando dimensões maiores. Então o Hugo Grócio vai ter essas contribuições e vai tomar uma dimensão maior dentro do universo do direito internacional. Então ele vai tendo esse espaço justamente por essa característica que seria então uma nova vertente, uma nova forma de nós observarmos aí a ideia então do chamado direito natural que também é conhecido como o jusnaturalismo. Essa corrente filosófica que vai ter um espaço muito importante dentro da relação e das características da filosofia do direito. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Samuel Uffendorf. Nós estamos falando de um autor de 1632 a 1694. Jurisfilósofo alemão, discípulo de Grócio, lecionou na Universidade Heimberg, na qual foi primeiro professor de direito natural e das gentes. Suas principais obras foram Elementos da Lei Universal, em 1660, e Relação do Direito da Natureza e dos Gentios, em 1672. O autor chegando a ser consagrado ao final de sua vida, como o barão Samuel von Uffendorf, Uffendorf desenvolve um jusnaturalismo que revela fontes e influências recebidas de Grócios, Hobbes e Descartes, e que se encontra na emergência histórica do nascimento do Estado moderno. Uffendorf não somente vivenciou a guerra dos 30 anos, como viu o nascimento da chamada Paz de Westphalia, Evento que muito marcaram sua constituição como indivíduo e o levaram às suas reflexões sobre o direito natural, deveres humanos, paz e guerra. Reduzido a um mero jusnaturalismo, o grande jurisconsulto saxão do século XVII escreveu diversas obras de direito público e de direito... de direito público eclesiástico, tendo como uma das mais características e principais do seu pensamento da complexidade. Bópio o definiu como um filósofo tipicamente sincretístico, sendo capaz de amalgamar diversas correntes e propostas. Essa característica pode ser percebida no trecho a seguir transcrito, no qual Uffendorf consegue conciliar a reta razão com Deus. Aqui a gente já vai começar a perceber que existe já uma linhagem que vai se constituir a partir das discussões do jusnaturalismo, ampliando suas discussões, trazendo suas contribuições, e dessa forma a gente vai perceber que ele vai tomando um espaço um tanto quanto mais considerável dentro desse universo social. Então o jusnaturalismo passa a ter as suas referências teóricas e também vai trazer essas concepções novas, essas novas formas de discutir o direito. Como eu falei a vocês anteriormente, não negando a existência de Deus, mas atribuindo outras características e evidências importantes quando vai se discutir essa relação do direito. Assim, nós temos então, dentro desse universo, essa concepção que traz essa nova possibilidade de discutir o direito como essa relação do chamado direito natural. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Obras mais famosas de John Locke, de 1632 a 1704, é um ensaio sobre o entendimento humano, de 1690. É uma obra dedicada à pesquisa das fontes de nossas ideias de pensamento, na qual Locke faz uma crítica severa ao inatismo e apresenta a sua tese de que a força motriz do conhecimento é a experiência. Locke não acredita na existência das leis inatas, mas isso não significa que ele não enxergue outras leis, além da lei positiva. Há uma grande diferença entre uma lei inata e uma lei da natureza, entre uma vontade impressa originalmente da alma e uma verdade que ignoramos, mas que todos podem conhecer, servindo-nos como modo justo daquela faculdade que recebemos da natureza. Para Locke, as leis naturais não são inatas, não se encontram impressas na mente humana, estão na natureza e podem ser conhecidas facilmente por meio do uso da razão. A principal contribuição de Locke para a filosofia política são os seus dois tratados sobre o magistrado civil, de 1689. Locke escreve uma obra para cidadãos na qual apresenta as regras e técnicas a serem seguidas para se viver em um estado de paz na sociedade. Locke, diferentemente de Hobbes, não possui uma visão pessimista do estado da natureza. Esse não seria o estado de guerra, onde o homem age como um lobo do homem, mas um estado de paz. Essa paz seria quebrada pela ausência de um tênus que julgasse os conflitos. Assim, o surgimento do contrato que dá origem à vida social está ligada à ideia de que é imprescindível um terceiro para a decisão das líderes surgidas na vida social. Aqui a gente começa a perceber, então, que essa dimensão começa a tomar um universo um pouco maior, trazendo diversas outras figuras importantíssimas que vão, então, trazer as suas contribuições e as suas obras discutindo essa relação do direito natural. algumas críticas, algumas absorções, algumas questões que vão ampliar essa relação teórica que começa a ter um universo maior dentro desse cenário. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Thomas Hobbes, 1588-1679. Possui como principal destaque entre seus escritos a obra intitulada Leviatã, ou a matéria da forma e poder de uma comunidade eclesiástica e civil, que foi publicada em 1651. Outras referências importantes são a de Cive e os elementos do direito natural e político. Hobbes é reconhecido entre os pensadores do justnaturalismo racional como o teórico do poder soberano, sobretudo, em função de suas ideias opostas à citada obra. Para Hobbes, o estado de natureza humana propicia o amplo uso da liberdade que passa a ser irrestrito ao ponto de uns lesarem, invadirem, usurparem, prejudicarem os outros. Não há o controle racional do homem no estado da natureza, como afirmava Locke, e nem o estado idílico e bucólico de pleno deleite do estado de natureza tal qual concebido por Rousseau no século XVIII. Contrariando a obra da tradição que remonta a Aristóteles, Hobbes se distanciará a aceitação da hipótese de que o homem é um animal político por natureza para encontrar no seu lugar uma outra, um outro saber e do homem que é um animal aguísta, donde decorre a necessidade de evitar que a sua vida se extingue pela oposição de todos contra todos, o que funda a importância do contrato criado do estado. No estado de natureza há o estado de guerra de uns contra outros e o homem pode ser chamado de lobo do próprio homem, ou seja, no lugar de atacar outras carniças, outros animais como o lobo do próprio homem, o homem morde o próprio rabo. Acaba o seu próprio semelhante e destrói aquele que poderia acabar por auxiliá-lo na caça, isso se caçassem juntos contra terceiros e não uns contra os outros. Por isso, a preservação da espécie está condicionada pela criação do pacto social, sobre a autoridade do soberano, aquele que está acima de todos para evitar a guerra e a morte. Hobbes aqui, ele evidencia muito a questão da característica do poder, ou seja, o exercício do poder, que traz essa possibilidade de uma horde dentro da sociedade. Então, assim, nós podemos perceber que essa ordem passa a ser uma necessidade na visão desse teórico e tudo isso vai conceber as suas obras, as suas discussões, os seus trabalhos que serão posteriormente publicados sobre essa visão. Vamos adiante. O direito natural surge, pela primeira vez na história, do pensamento com os gregos. Desta feita, sua grande contribuição é a mostra, é mostrar a ligação do direito com as forças e as leis da natureza. na segunda oportunidade que vem à tona no século XVII, o direito natural aparece como uma reação racionalista à situação teocêntrica, na qual o direito fora colocado durante o medievo. É a razão humana independente da fé que reduz uma natureza humana da qual se extraem direitos naturais. Deus deixa de ser visto como emanador das normas jurídicas, ou como última justificação para a existência das mesmas. E a natureza passa a ocupar esse lugar. Trata-se da acentuada passagem do pensamento teocêntrico ao antropocêntrico. A natureza não se dá aos homens esse entendimento. É ele mesmo, por meio do uso da razão, que aprende esse conhecimento e o coloca em prática na sociedade. Este novo pensamento prepara as bases intelectuais da Revolução Francesa de 1789, que rompe de modo definitivo e prático com a teocracia e com o modo assimétrico de estratificação social, antigo regime, e afirma categoricamente os direitos naturais que serão positivados em declarações. Rousseau, o próximo pensador a ser analisado afunda, aprofunda e explica as ideias do novo consenso realizado por meio dos contratos. Aqui nós tivemos, então, essa característica, ou seja, essa nova forma de pensar o direito a partir dos direitos naturais. Então, os direitos naturais foram o grande foco que trouxeram para nós a possibilidade de nós refletirmos sobre essa questão do direito natural. Então, grande parte desses teóricos, dentro das suas características, das suas referências, vão trazer essas discussões. O que antes era um universo de domínio, principalmente das decisões divinas, passa a ser, então, o domínio de características e discussões sobre a natureza, a natureza das coisas. Então, é nesse sentido que nós temos, então, essa primeira parte que vai trazer para nós essas reflexões sobre o justnaturalismo. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha contribuído, quem não é inscrito no canal, faça sua inscrição para estar recebendo os nossos vídeos aí nos nossos próximos encontros. A todos, muito obrigado, agradeço pela atenção e bons estudos. que não é não é próximo. E suturos,